MÚSICA E é com o som da viola bem afinada, da Júlia Fogagnoli, que a gente está chegando aqui. Deixa eu dar bom dia para a Júlia agora. Bom dia, Júlia. Bom dia. Bem-vinda sempre aqui, né? Claro, estava com saudade, Júlia. Ah, eu também estava com saudade. O povo da gente estava com saudade da Júlia, não era, Joaquim? É, a viola afinada da Júlia. Ô, Júlia, você falou uma coisa assim. Vamos entregar aqui, gente, dando bom dia para o nosso povo. Você disse que o violeiro... Bom, a sua viola está super afinada. Mas como é aquela brincadeira que você falou em off? O violeiro, dizem que ele passa metade da vida afinando a viola e metade tocando com a viola desafinada. Ah, tá vendo, Joaquim? Olha o cesto de humor da Júlia. Metade da vida passa afinando a viola e a outra metade passa tocando com a viola desafinada. Não é o caso da Júlia, que está com a viola super afinada. Seja muito bem-vinda. Que música linda. Essa música tem uma mensagem muito legal, né, Júlia? Claro. Depois você volta nela. Guarda aquela parte. Olha, a letra dela é muito inspiradora, né, Júlia? É o... Como é que é? O trem bala? Trem bala. Trem bala. E ela fala de coisas que o dinheiro não pode comprar. Claro. Coisas que a vida vai nos trazendo. Bençãos que a vida vai nos trazendo. Prioridades que a gente tem que ter na vida. Coisas que a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar. Não dá para deixar a vida ir passando de qualquer maneira. Empurrando a vida com a barriga. Mas de jeito nenhum. Vamos viver bem, né, Júlia? Claro. Júlia, aqui a gente começa fazendo o sinal da cruz. Vamos lá? Comigo? Vamos lá, então. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome dessa cruz que nos salvou. De Jesus que nos redimiu. Hoje é quarta mariana, mas está com cara de segunda-feira. Não é isso, seu Jean Paul? Nosso produtor aqui. Hoje, é verdade, gente. Hoje, olhando para a cruz, a gente diz. Vamos começar uma semana? Esses domingos, quando caem no meio de semana, dá uma bagunçada na cabeça da gente, né, gente? Ontem foi um feriado nacional, mas foi, sobretudo, um dia muito santo. Muito santo. Você acompanhou aqui pela TV Evangelizar, a festa de Nossa Senhora do Rocio. Depois, também, toda a repercussão e a cobertura, também, do show do Padre Reginaldo Manzotti, com o Congresso Eucarístico, o encerramento do Congresso Eucarístico. Um dia de a gente viver, também, de muita bênção, de muita graça. E hoje, estamos aqui. Não é segunda, não se confunda. Hoje, é quarta Mariana, então, de olho nela. É em Mamãe do Céu, em Nossa Senhora. Vamos nos colocar nos braços dela? Como Jesus, que se colocou nos braços de Nossa Senhora e se deixou conduzir por Nossa Senhora, por Mamãe do Céu. E se deixou, também, ensinar. Claro, Nossa Senhora ensinou tanta coisa a Jesus. Que Nossa Senhora cuide de nós, cuide da igreja, como cuidou do menino Jesus. Como cuida, nesses dois mil anos, a história. Nossa Senhora, Nossa Mãe, interceda por mim, por você. Coloque-se nos braços dela. Dê as mãos à Nossa Senhora. Nossa Senhora, nos dê a mão. Cuida do nosso coração. Cuida da nossa vida, Mamãe. Mamãe do Céu, Nossa Senhora, interceda por você. Hoje, gente, repetindo, então, é dia 16 de novembro de 2022. É o Dia Internacional da Tolerância. Ah, como a gente precisa de tolerância. Meu Deus do céu. Hoje em dia, a gente vai para as redes sociais, vai para o Facebook, vai para os outros... Instagram, cada comentário. A gente parece que nas redes sociais fica menos intolerante. Não deveria ser, né, gente? E nas nossas relações entre nós também. Sejamos tolerantes. Tolerantes. É possível que alguém pense e divirja da gente ideias. A tolerância é muito importante. A convivência é social. Não precisa concordar com nada, com ninguém, com as outras pessoas. Mas a tolerância é essencial. Seja tolerante. Tolerante, sim, porque Deus é tão tolerante com a gente. Deus é tão compassivo com a gente. Complacente, não com os nossos pecados. Deus é misericordioso. Deus não é complacente com o pecado, mas é misericordioso com o pecador, com todos nós. Sejamos tolerantes também. Dia Internacional da Tolerância é dia de não fumar. É. Ah, você fuma? Faça esse propósito. Hoje eu vou desafiar você. Quem sabe? Não é a voz de Deus te falando. Eu tenho certeza que é. Meu irmão, minha irmã, uma dica de saúde. Deixe de fumar. É o dia do não fumar. Faça esse propósito. Deus vai te dar a graça e a força. Dia da Amazônia Azul. Dia da Amazônia Azul. Com certeza, dos rios da Amazônia. E toda a fauna dos rios, né? Fluvial, vamos colocar assim, da Amazônia. Dos grandes rios da região Amazônica. Dia de Santa Margarida da Escócia. É. Santa Margarida da Escócia. Uma santa que se dedicou tantas obras de misericórdia, de caridade. Rainha, olha só. E dia de Santa Gertrudes. Está vendo, gente? Nós temos santos que foram mandarilhos, mendigos. E temos santos que viveram em palácios. Que eram reis, rainhas. Que Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes interceda por todos nós. Júlia, nós estamos falando para 2.170 cidades do Brasil afora. Com essa viola afinada sua aí. Agora você fez um... Como é que fala? Um solo aí de viola. Muito legal agora há pouco. Como é que é, Júlia? É um pontilhado. É uma música que eu estou estudando. É. Que se chama Luzeiro. Vai lá. O que é que eu estou estudando? E isso que ela está só estudando, Joaquim. Dá uma olhada nisso. Maravilhoso. Eita, a gente gosta de um solo de viola. De um pontilhado de viola. Júlia, 2.170 cidades do Brasil afora. 19 capitais estão ouvindo o som da sua viola afinada. São pessoas que acompanham também pelo Facebook. Daqui a pouco a gente vai recolher os comentários, os pedidos de oração do povo. Facebook.com.br TV Evangelizar Oficial. Pessoal que acompanha pelo YouTube. O programa fica disponível no youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Pessoal que está no aplicativo. São aproximadamente 2 milhões de downloads já do aplicativo da obra Evangelizar É Preciso. Da TV Evangelizar. Você leva por onde vai. Mas agora você vai voltar no trem bala, Júlia? Claro. Vamos voltar no trem bala então, minha gente. Vamos cantando essa música que tem uma mensagem muito linda. Muito especial. Com imagens de Fortaleza. Bom dia, Fortaleza. A linda Fortaleza nos acompanhando. 28 graus em Fortaleza, canal 27.1. Bom dia, Mortece do Brasil. Bom dia, Ceará. Bom dia, Fortaleza. É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Que coisa linda Vai lá É sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe Para perto de mim É, a Júlia com sua luz própria Júlia, você tem um estilo próprio seu Parabéns E continue assim Não precisa copiar ninguém Imitar ninguém Pelo contrário Você tem um caminho aí Pavimentado Com sua luz própria Com seu estilo próprio Parabéns Está muito lindo demais Deus abençoe Amém E de vez em quando Aqui no Bom Dia Evangelizar Dando alegria para a gente Da boa música Dando a Júlia Júlia Vem para cá Vem para cá Tem café Está servido aqui Galo Joaquim Eita Tem pão de queijo Joaquim Tem o sanduíche de pão Com presunto e queijo Tem o bolo de chocolate E eu já vou servindo o café E vou tomar esse café Daqui a pouco eu vou levar um café Para a Júlia Eu vou levar agora Pronto Eu sei que a Júlia Com essa viola afinada Se ela não gostar de café Aí já é suspeito Né Júlia Eu sei que você toma um cafezinho Olha a caneca Júlia De Jesus da Santa Chagas Essa caneca Produtosqueevangelizam.com.br O pessoal adquire também É linda A caneca de Jesus da Santa Chagas Aí você toma um café com a gente Hoje aqui no Bom Dia Evangelizar Ô gente Olha Teve um encontro De jovens Aliás a igreja de vocês Queridos jovens Vocês são protagonistas da igreja A igreja está nas mãos de vocês É a verdade O presente e o futuro da igreja E olha que notícia legal Jovens e adolescentes De diversas regiões do Brasil Participaram de um grande evento Proouvido pela Congregação Da Sagrada Família Aqui em Curitiba No Paraná E essa maravilhosa participação Das novas gerações Mostra que cada vez mais A nossa juventude Tem se comprometido Com a Santa Igreja Com a Igreja do Senhor Vamos acompanhar? Vai lá A décima edição Do Encontro Jusse Juventude Seriolina Realizada pela Congregação Sagrada Família Reuniu mais de 90 Jovens e adolescentes Vindo de cidades Do estado de São Paulo Como Jandira e Itapevi Montes Claros Minas Gerais Peabiru Açaí e Curitiba A Jusse é um movimento De jovens Da nossa Congregação Da Sagrada Família De Bergamo Que tem o intuito De reunir os jovens Onde os padres Da Sagrada Família Atuam Nas suas respectivas paróquias E unir esses jovens Para compartilhar Do nosso carisma Sagrada Família E ao mesmo tempo Não é suscitar Para que esses jovens Possam redespertar A própria fé E futuramente Por que não Ser lideranças Que trabalham Evangelizam Dentro das suas Respectivas comunidades O encontro Foi marcado Por momentos De espiritualidade Para unir a juventude Em torno Da comunidade E reavivar A fé dos jovens Que se ausentaram Da paróquia Durante a pandemia Nós estamos Recomeçando É um momento De muita alegria De muita graça De Deus Derramada Na nossa vida Que permite Que esses jovens Possam retomar A caminhada E sentir de novo Que Deus ama Que Deus quer Eles na ativa Evangelizando E cuidando Também De outros jovens O encontro Para fazer experiência De fé Partilha e conhecimento Do carisma Da congregação Este ano A edição Contou com o testemunho Do Yuri Que impactou E emocionou A todos Para mim É um prazer Muito grande É muito gostoso Contribuir Com a obra De Deus Contribuir Com os jovens Ainda mais Nesse mundo De hoje Contribuir Com a minha história Levando A palavra De Deus E mostrando Para os jovens Que por mais Que eles Tenham Sonhos Deles É muito Importante Entregar O sonho Na mão De Deus Eu acredito Que na vida Nós não Estamos ilesos De passar Por momentos Difíceis Mas está Hoje para nós O exemplo Do Yuri O testemunho dele Da forma Que nós devemos Agir Na nossa vida Diante das nossas lutas É um grande testemunho De esperança Para nós Hoje Segundo a Ana Flávia Que participa Desde 2011 Do encontro Todo ano É uma experiência Diferente Cada ano A gente se encontra Mais com Deus De uma forma Diferente A gente acha Um outro jeito Uma outra vertente E enfim Cada ano Que você participa Mais Você se entrega Mais Olha aí a juventude Gente A igreja é jovem A face A face mais bonita Da igreja O Papa João Paulo II Que dizia São João Paulo II O rosto mais bonito Da igreja A porção mais bonita Do rebanho Do Senhor Não só fisicamente Porque a beleza física Da juventude Mas o brilho Nos olhos A alegria E nós temos Jornada Mundial Da juventude É um dos grandes eventos Da humanidade Um dos grandes eventos Do mundo E da igreja Está aí A JMJ Está acontecendo E vai ser Logo Logo vai ser Em Lisboa Não é isso? A próxima Está tudo pronto Está tudo preparado Em 2023 A JMJ No mês de julho Tem também A vigília jovem Que aconteceu aí Durante o congresso Eucarístico Foi muito lindo Foi lindo gente A vigília da juventude Aconteceu No congresso Eucarístico nacional Que terminou ontem Foi lindo A juventude Está empolgada Com a fé Com Cristo Que Jesus Continua encantando A juventude É para você jovem Para você Bater no peito E dizer É comigo É comigo Esse projeto É comigo Esse envio Que Jesus fez um dia E você jovem Tome posse Dessa bênção Dessa graça De ser discípulo Missionário Está aí Santa Dulce Dos pobres Na vigília Que aconteceu Maravilhosa Durante o congresso Eucarístico As juventudes As diversas juventudes Maravilhosas Que aconteceram Então está aí Está aí Você está vendo O rosto jovem Juvenil da igreja Que você jovem Também Tem que Dizer Eu sou o protagonista Eu não sou um assistente Eu não sou um Quadjuvante Da igreja Eu sou Ator principal Desta obra De Cristo Que é a igreja Parabéns jovens Sobretudo aos jovens Que assumem a sua missão De evangelizar Porque evangelizar é preciso E juntos evangelizamos mais E para você jovem Para que você tenha um coração Cheio de paz De alegria De bênção Vamos falar aqui Vem cá Esse aqui é um jovem Que revolucionou no seu tempo Ele decidiu viver o evangelho Um jovenzinho 18, 19, 20 anos Eu não sei quantos anos Tinha São Francisco de Assis Mas ele resolveu Viver o evangelho Como jovem E muitos jovens Do seu tempo Quiseram seguir Também Seguir os passos dele De São Francisco de Assis Que ele Que descobriu A alegria No canto das cotovias Na observação Da natureza Na contemplação Da obra de Deus Que inspire O nosso coração Jovem A buscar a paz Reza comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Meu Deus do céu Que palavra terrível Onde houver desespero Senhor Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Ó mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Sinta ao meu alcance Compreender Ser compreendido Nem sempre está No meu alcance Hoje é dia da tolerância Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Vai cantando com a Giulia Vai rezando Vai fazendo a sua oração Nesta manhã Clamando a paz Senhor Fazei o instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Senhor Que eu leve a verdade Que liberta Que salva Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando É dando que se recebe Que se recebe Perdoando Se é perdoado É perdoando Que se é perdoado Abra o seu coração O perdão A misericórdia E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Ah, obrigado Júlia Por nos fazer rezar Por nos ajudar a rezar Nesta manhã Com esta canção tão linda Que a gente tenha sabedoria Para acolher todos os dons De Deus Sobretudo a paz Que vem ao nosso coração Mas deixa eu falar Para você agora Da Peregrina Brasil Venha com a Peregrina Brasil E a TV evangelizar Visitar a Terra Santa E a Itália Minha gente Olha Os mais belos lugares As mais belas cidades Basílicas Monumentos Você vai conhecer Nesta peregrinação Um grande Acervo histórico E cultural Mundialmente conhecido Por sua beleza De um valor inestimável Para a comunidade Asiática e europeia Venha junto Com o padre Lucimar E o casal Tiago e Adriele Em parceria Com a TV evangelizar E a Peregrina Brasil Em uma incrível Peregrinação Conhecendo a Terra Santa E a Itália Serão 17 dias De espiritualidade Com imersão Na Bíblia E na cultura Desses dois países Conheceremos a Terra Santa O Mar da Galileia Ah que legal Olha o Muro das Lamentações Você vai visitar O Mar da Galileia O Monte das Bem-Aventuranças O Monte Carmelo O Mar Morto Belém O local do nascimento de Jesus O Monte das Oliveiras A Basílica da Natividade Belém O lugar que Jesus nasceu Você vai fazer Um passeio de barco No Lago de Genezaré No Mar da Galileia Jerusalém Você vai visitar A Sala do Cenáculo Santo Sepulcro E na Itália Participaremos da audiência Com o Papa em Roma Gente Olha o Corizeu Eita A Basílica de São Pedro São João do Latrão Santa Maria Maior Em Monte Cassino Você vai visitar Abadia fundada por São Bento San Giovanni Rotondo A terra do Padre Pio De Pietraltina Monte Sant'Angelo Local da aparição Do Arcanjo Miguel A São Pio E visitaremos também O Santuário Do Milagre Eucarístico Em Lantiano Peregrinar Nos faz entender melhor As Sagradas Escrituras E conhecer a vida dos santos Afinal Somos todos peregrinos Peregrinar também É evangelizar E evangelizar é preciso Peregrina Brasil E TV evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Atenção Galo Joaquim Vamos chamar o povo Para ir para essa Peregrinação especial Olha a saída aí Joaquim É maio de 2023 Você vai com o Padre Lucimário Tiago e Adriele Maio de 2023 Olha só Telefone e WhatsApp Da Peregrina Brasil Está na tela É de São Paulo 11 2942 83 32 Repetindo 11 29 42 83 32 Ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Mas não vai perder Essa oportunidade De jeito nenhum De fazer essa peregrinação Realizar esse sonho Muito especial Dona Julia Tem mais moda Para nós Claro Nós vamos para o intervalo Já Julia Porque aqui passa rápido demais Eu estou vendo Julia Que tem um O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um guiso de cascavel Deixa eu colocar Perto do microfone Aqui ver se sai Gente É um guiso de cascavel O que você vai aprontar Com isso aqui Daqui a pouco? Vou tocar um ritmo aqui Que é bem famoso E combina Com a viola Com a viola Surpresa então Deixa para o próximo bloco A expectativa A Julia vai usar O guiso de cascavel Aqui na sua viola Mas agora O que tem para nós De olhar? Trem do Pantanal Ah, essa música é linda Olha que lindo Com imagens de Maria Alva Interior do Paraná A gente vai para o intervalo E vai cantando Essa música linda Com a Julia Olha que lindo Joaquim Vamos dar bom dia Para Maria Alva É a igreja de Maria Alva Linda O trem do Pantanal Vamos de trem Que este é o melhor caminho Para quem é como eu Mais um fugitivo da guerra A TV Evangelizar A TV Evangelizar também está no Facebook Segue a gente lá É minha gente Que eu estou aqui tomando meu café Comendo pão de queijo Ah, ah, ah Joaquim Olha que injustiça Eu esqueci de levar O pão de queijo E o sanduíche Você está de olho também No bolo de chocolate Do sanduíche Mas eu esqueci de levar Para a Julia O que é isso, Julia? É tradição O povo tomar café Com a gente aqui Então eu vou deixar A sua caneca poderosa Vou colocar o guiso Da cascavel aqui na frente A caneca linda do Bom Dia aqui De Jesus da Santa Chagas E o pão de queijo Você gosta do pãozinho de queijo? Eu gosto Ah, imagina se não, né? E bolo de chocolate E esse bolo de chocolate Está de comer rezando, hein, Julia? Daqui a pouco a gente vai dar Uma garfada nele Deixa para nós, né? Hã? Julia, o que tem para nós agora? Esse é o cavalo preto? Claro Então Cavalo preto Cavalo preto Essa fez sucesso aí Que eu sei recentemente Mas é uma música antiga E a Julia vai trazer agora A interpretação Que é dela Única Essa menina que tem luz própria Né, gente? Maravilhosa Vai mandando seu recado No facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Daqui a pouco eu vou para o Facebook Mas agora Vai lá, Julia Cavalo preto Especialmente para o povo Que está acompanhando a gente No Brasil inteiro Olha só Olha o cavalo preto aí Olha o cavalo preto aí Que é pra mim Nossa visita ao campo E vamos para Alagoinhas agora, Joaquim Vamos lá visitar A cidade de Alagoinhas Dá bom dia pra Alagoinhas Pra ficar bonito 26 graus em Alagoinhas Ouvindo Cavalo preto e a Julia Fogagnoli cantando Vai lá, Julia Tá lindo demais No longo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecida Por esse Brasil inteiro Vamos de cavalo preto No ritmo do cavalo preto Olha que lindo Tem uma capa gaúcha Que eu troquei num doiqueiro Tenho dois pelegos grandes Que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão E outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro É, linda a música Cavalo preto fez sucesso aí A interpretação da Julia Com a sua viola super afinada Eita, Julia Tá lindo demais Ô, Julia Agora é o seguinte Nós prometemos Que a gente ia fazer uma... O que você vai fazer Com esse guiso de cascavel? É com você Não sei Fala pro povo aí Como é que faz? Que você pega Você abre um pouquinho aqui A corda da bola Abre um pouquinho da corda Ela tá explicando aqui, gente Você põe aqui o guiso Põe o guiso No meio de um dos nozinhos Olha só Como é que vai terminar isso Atenção Olha só Tá bom demais Eita, dona Julia Tá lindo demais, minha gente É com essas É com essa Com essa descontração também Mas agora preparando O seu coração Que a gente vai Pra palavra de Deus Tô com o celular na mão Porque eu tô recebendo aqui Muitos, muitos comentários Aqui sobre a Julia Sobre o programa A bênção que tá sendo O nosso programa de hoje Mas agora a bênção é especial Porque a palavra de Deus, gente Pegue sua Bíblia agora Apocalipse de São João Capítulo 3 A minha Bíblia já tá aberta ali Ou seja, vai abrir a sua também Junto comigo Capítulo 3 Eis que estou à porta e bato É o versículo 20 Mas a gente vai navegar um pouco Nos capítulos No versículo de 1 a 6 Depois vai lendo Até chegar nesse ponto Em que João fala de Jesus Que tá fazendo essa revelação Pra ele Estou à porta e bato Olha aí Olha essa imagem Olha essa cena Ele batendo a porta Do seu coração E essa porta Não tem fechadura Não tem tranca Por fora não, gente É por dentro Ele não vai arrombar A porta não Ele tá batendo E aquele que abrir Ele vai entrar E cear com você Essa frase linda Do Apocalipse Apocalipse de São João Capítulo 3 Aqui ele fala Ao anjo de Sardes Depois de Filadélfia Depois então De Das diversas São sete igrejas Na verdade Laodiceia Ao anjo de Sardes Escreve Eis o que diz Aquele que tem Os sete espíritos de Deus És considerado vivo Mas estás morto Olha só Que frase forte Não é só pro anjo De Sardes Não, é pra você E pra mim também Você é vivo Seja vivo realmente A sua fé seja viva Não seja uma fé morta Viva A fé Aquilo que você acredita Se vigilante E consolida O resto Que ia morrer Pois Não achei Tuas obras Perfeitas Diante de Deus Olha só gente Lembra-te de como Recebeste Ouvisse a doutrina Você recebeu a doutrina De maneira fervorosa Agora vai relaxando Vai esfriando Não Não deixa essa fé morrer A gente falou dos jovens Agora há pouco A vida Que deve ter a fé Do jovem De todos nós Olha só gente E vai indo E vai indo E vai indo Olha Depois ele fala Pra igreja de Filadélfia Depois virando aqui Fala pra igreja de Laodiceia Ao anjo de Laodiceia Conheço as tuas obras Olha que frase forte gente Não és nem frio Nem quente Oxalá fosses frio Ou quente Mas como és morno Nem frio Nem quente Vou vomitar-te Meu Deus do céu Vou vomitar-te Ah gente Deus nos livre De ser mornos Mornos Na nossa vida De fé Deus nos livre De ser mornos Meia boca Uma vela pra Deus E a outra Não vou nem falar Deus nos livre disso Nem frio Nem quente Ele fala Que é o anjo Da igreja de Sardes De Laodiceia E agora vem então O versículo Que nos interessa Eis que estou A porta e bato Se alguém Ouvir a minha voz E me abrir a porta Entrarei em sua casa E cearemos Eu com ele E ele comigo Ao vencedor Concederei assentar-se Comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Olha que forte gente Jesus está A porta e bate Ele está batendo A sua porta Nesta manhã Batendo a porta Do seu coração Batendo Mas essa porta É só você Que pode abrir Abra as portas Ao Redentor Ele quer entrar Cear com você Cear significa Comunhão de vida Se você abrir Diz Jesus A promessa dele Entraremos E cearemos com ele Eu com ele E ele comigo E esta ceia De comunhão Com Jesus Mas é preciso Abrir a porta É preciso Deixar a vida morna É preciso Ser quente ou frio No nosso caso quente Uma fé fervorosa Eis que estou A porta Embato Deixe Jesus Bater na sua porta Na porta Do seu coração E vai rezando Vai cantando Com a inspiração De uma criança De uma Pré-adolescente A Júlia Que está aqui hoje Você vai rezando Nesta manhã Nesta quarta Mariana Você que é um peregrino Você que é um romeiro A Romaria A intercessão De Nossa Senhora Ela que abriu as portas A Jesus Te inspira A abrir também As portas Do seu coração É de Lace De Nó De Gibeira O de Ló Dessa vida Cumprida A sol Como é que é Júlia Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida E que a sua fé Vai iluminando Os túneis Os túneis Escuros Aí não sei O trem Da sua vida Seja iluminado Por essa fé E nós somos Caipira Pira Pora Somos simples Mãe Não sabemos rezar Essa música Tem uma parte Que diz Muito bonita Como eu não sei rezar Só queria mostrar O meu olhar Às vezes A tua melhor oração É essa É um olhar Voltado para Deus Para Nossa Senhora Às vezes A gente pensa que É por a multiplicação De palavras Que a gente vai conseguir A graça Não É por um coração Aberto Eis que estou A porta E bato Se você abrir Entraremos E cearemos Com ele Diz Jesus Entraremos E cearemos Com você Partilharemos A vida Com você Que legal Que legal E já que é Quarta Mariana Gente Olha Estamos Na Quarta Mariana Eu quero reforçar Então pegue O seu terço É com o terço Na mão Que a gente Enfrenta as batalhas Também E os desafios Da nossa vida Rezando sempre O terço Mariano E eu vou sentar Para tomar um café Ah peraí 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 Para tudo Eu não dei Bom dia Joaquim Para o povo do Facebook Até agora Que é isso Olha A Marleuba Brito Bom dia De Quixadá Nossa Senhora Interceda por nós A Cidinha Dias Bom dia Padre Francisco E a todos Que voz linda Dessa menina Da Júlia Bom dia O Joaquim Também Joaquim Está vendo É A Tereza Está dando Bom dia Pedindo a benção Deus abençoe Minha irmã A Maria Piedade Neta Bom dia Padre Francisco Essa mensagem Da Júlia É muito linda Uma querida Garota É muito querida Mesmo a Júlia Simone Araújo Bom dia Deus Bom dia Família Cidinha Dias O que aconteceu Ah peraí Deixa eu ver Marcos Amaral Áurea Vicente Bom dia Padre Peço a sua benção Bom dia Para Bom dia De Juliano E bom dia O Galo Joaquim Também Cidinha Dias Júlia Linda e talentosa Júlia você está arrasando Aqui nos comentários Parabéns a ela Que sua voz Instrumento de evangelização Para muitas pessoas Que bonito gente Olha Maria Piedade Neto Está dizendo que maravilha Essas lágrimas Dessa jovem Repercutindo aquela reportagem A mensagem ali Do encontro dos jovens Os jovens rezando Que lindo gente Por emoção Do amor de Deus Graça Deus abençoe então Todos os jovens Do mundo inteiro São Francisco de Assis Interceda por nós É a Bruna de Bérgamo Bruna Bérgamo Da Silva Lá de Bérgamo Na Itália Que legal Ah que legal Maria Juliana Ribeiro Está dando bom dia Pedindo bênçãos É uma turma Com a gente A socorrinha Oliveira Érica Rafaela Margarete Boreira Claudemir Aparecido Está conosco Maria Barbosa Amarildo Nazaré É uma galera Com a gente Joaquim Não dá para ler Nem a metade dos comentários É isso Joaquim Vamos agradecer Esse povo bonito Que sempre manda Muito carinho Para a gente Júlia A gente vai Para o intervalo Vamos tomar café Agora no intervalo Que nós somos Fim de Deus Na Júlia Ah então agora Com a Júlia cantando Você vai para o intervalo Com imagens de ontem Pará de Minas Vamos visitar Pará de Minas Vamos dar bom dia Para Pará de Minas Joaquim É É o patronato Lá de Pará de Minas 21 graus Em Pará de Minas Pessoal mineiro Acompanhando a gente Obrigado pela grande audiência Em Minas Gerais Povo querido E acabava tudo em lanche Um banho quente E tal fez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Pará de Minas Conosco Povo mineiro Centro-Oeste mineiro A gente vai para o intervalo A gente volta já É rapidinho Gostava um colo Um carinho E o remédio Era beijo E proteção Tudo voltava A ser novo No outro dia Sem muita Preocupação A TV Evangelizar A TV Evangelizar Também está no Instagram Segue a gente por lá Ah, de volta minha gente Nesse dia Quarta Mariana Sempre parece que Uma alegria Parece não Com certeza Uma alegria diferente Toma conta da gente Aqui na Quarta Mariana Porque a gente está Na casa da mãe Na casa de mamãe do céu Nos braços dela Então de olho nela Ah, pede aquela graça especial Que você confiou Para Nossa Senhora Que você deixou Para a Quarta Mariana Porque pede a mãe Que o filho atende É a pura verdade Pede a mãe Que o filho atende Claro Nós vamos a Deus diretamente Temos esse poder Essa capacidade Esse ministério Né Mas a gente vai Quando a gente vai Por meio da mãe É diferente né gente A gente se confia Nos braços E nas mãos De Nossa Senhora Hoje é dia 16 de novembro É Quarta Mariana E a gente está aqui Com a presença Da Giulia Fogagnoli Cantando Tocando bonito Essa viola Né Giulia Está lindo demais E o que tem agora Para a gente Giulia Me conta A vaca já foi Para o brejo A vaca já foi Para o brejo Não Vamos resgatar a vaca Mas é uma reflexão Muito bonita Essa música gente Eu tenho certeza Vai lá Giulia Meu mestre é Deus Nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata, cobre, mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi Para o brejo Olha que legal Chora essa viola Com imagens de Tibagi Vamos visitar a Tibagi agora Galo Joaquim Vamos dar bom dia Para a Tibagi Aqui no Paraná Acompanha a gente Tibagi O canal 414 Acabo 19 graus Em Tibagi Enquanto a Giulia Vai fazendo chorar Essa viola E está lindo demais Eita a viola bem tocada Da Giulia Bem afinada Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Olha que legal gente Hoje a criançada tomou conta daqui Porque Giulia Tá vendo que a Joana Veio visitar a gente também A pequena Joana Tá aqui no nosso cenário também Cadê a Joana? Ó, tá ali Oi Joana Aí fazendo coraçãozinho Gente, manda um beijinho aí Ó Joaquim, isso Ah, que coisa linda Receber a visita da criançada No dia de Nossa Senhora Da Quarta Mariana A Giulia Fogagnoli Também A pequena Joana Veio nos visitar E você Sendo visitado por Deus Por Nossa Senhora Também nesta manhã Por meio aqui do Bom Dia Evangelizar É Daqui a pouquinho Tenho com a palavra E logo depois Tenho o padre Reginaldo Masotti com a experiência de Deus Toda a sequência da Quarta Mariana Aqui na obra Evangelizar É preciso aqui na TV Evangelizar Pensamento do dia Diretor Enche a tela agora Vamos inspirar o povo Vamos mostrar A frase que pode Transformar o seu dia De repente, né O sucesso reside em três coisas Decisão Justiça E tolerância Repetindo O sucesso reside em três coisas Decisão Justiça E tolerância Hoje é dia da tolerância Então Tome uma decisão De ser tolerante Decisão Justiça E tolerância Mas agora Eu quero chamar a Patrícia A mãe da Joana Patrícia Você tem um recado Muito especial Para a gente Sobre a Actinuta E da Flora Vitor É isso minha amiga Bom dia Isso mesmo Padre Francisco Bom dia Querido Bom dia Amados de todo o Brasil Nessa Quarta Mariana Maravilhosa Já vão ligando 0800-006-0099 Que hoje tem promoção Imperdível A melhor maneira De garantir uma boa forma Em saúde Não é a partir De dietas restritas Mas sim De boas escolhas Estudos mostram Que uma pessoa Equilibrada Nutricionalmente Tem menos chances De desenvolver Doenças mentais E físicas Ou seja Vive muito melhor Mudanças no estilo De alimentação Podem ser difíceis No começo Mas quando se transformam Em hábitos Ficam mais fáceis E é por isso Que o Actinutri É diferente De tudo que você Já ouviu falar Porque a mudança Que ele promove No seu corpo Começa de dentro Para fora E não é só eu Que falo não Principalmente Nossos clientes Vejam só A história do Dudu Eu conheci o Actinutri Então após Começar a tomar Esse produto Eu comecei a chegar A conclusão do seguinte A nossa disposição Volta Antigamente Até para brincar Com a minha filha Após o dia de serviço Era triste Porque a gente Trabalha em um ambiente De muito calor Estou com 30 quilos a menos A disposição mudou Muito Então se vocês acham Que a coisa não funciona Funciona Eu como chefe de cozinha Hoje Eu indico para vocês Comprem e usem Viu só 30 quilos a menos Imagine o que é Isso né A diferença que faz Na vida de uma pessoa Eliminar toda essa gordura Sem sofrimento E de forma saudável E olha só Promoção especial De hoje Nós estamos no mês de novembro Que é o mês de aniversário Do Actinutri Então vai levar aqui O Actinutri Dourado Essa edição especial Limitada E aí num presente especial Que o padre vai me ajudar Aqui nos envelopes Padre Por gentileza Escolha uma cor Verde Vermelha Ou Rosa Ah eu acho que hoje Eu vou de verde Verde Vamos lá então Abrir Vamos ver qual é O presente de hoje Uau Olha só gente amada 60% de desconto No Actinutri Ligando já 0800 006 00009 Impedível né padre Com certeza Patrícia Dicas de saúde Actinutri Da Flora Vita Sempre Trazendo aqui Para você Pode revolucionar Sua forma De cuidar Da sua saúde É muito importante O cuidado Com a saúde É sempre Necessário E é um dever Do cristão Viu gente Cuidar da saúde É dom de Deus Então é isso O recado aí Da Actinutri Da Flora Vita Gente Presta atenção Para tudo Que você está fazendo agora Porque agora Você vai ver Um breve Resumo É breve Porque foi tanta benção Foram 5 dias De muitas benças O Congresso Eucarístico Nacional 18º Congresso Eucarístico Nacional E a gente vai ver agora Um resumão Muito legal Daquilo que aconteceu Nesses 5 dias Lá em Recife e Olinda O Congresso Eucarístico Nacional Roda o VT A Igreja do Brasil Esteve reunida Durante 5 dias Para vivenciar O 18º Congresso Eucarístico Nacional O evento aconteceu Durante os dias 11 a 15 de novembro Na Arquidiocese de Olinda E Recife Uma igreja Em comunhão O legado Pontifício Para o Congresso O Cardeal Dom Antônio Marto Presidiu as principais celebrações E representou O Papa Francisco Durante esses 5 dias A Igreja A Igreja é chamada A encarnar este amor fraterno Sem fronteiras Para construir o sonho Que Deus tem Para a humanidade Serem todos irmãos E o encontro fraterno Prevaleça Sobre as divisões ideológicas É um testemunho Que os cristãos São chamados a dar Diante de uma programação intensa Com palestras Oficinas E catequeses O tema trabalhado Foi pão Em todas as mesas Cerca de 200 bispos Mil sacerdotes E um público estimado Em 15 mil pessoas Na vigília da juventude E nas grandes celebrações Refletiram sobre o real sentido De ser igreja E a Eucaristia Como ponto central Da vida do cristão O padre Reginaldo Manzotti Ministrou uma catequese Pública Com o tema Eucaristia Comunicação E evangelização Nós temos uma missão De propagar O amor A Eucaristia O valor Da Eucaristia Essa Eucaristia Que nos faz igreja Que nos motiva Na caridade Que nos abre Para o pobre Que nos faz Ser mais cristãos Autênticos Mas nós precisamos Ser mais ousados Nós precisamos Ter mais criatividade E nós precisamos De mais testemunho Eucarístico O povo está sedento De pão É verdade Mas muito mais De fé De esperança De harmonia Para vivermos bem E isso Quem nos dá É Deus Por excelência Através da Eucaristia O marco concreto Do 18º Congresso Eucarístico Nacional Foi a Casa do Pão Ela foi inaugurada Pelo cardeal Dom Antônio Marto E pelo arcebispo Da Arquidiocese De Olinda e Recife Dom Fernando Saburido O que mais nós desejamos Foi oferecer Para os pobres Essa possibilidade De ter aqui Um espaço Que eles possam Ser tratados Com dignidade Então isso aí É realmente Que vai ficar É como legado Do Congresso E será muito importante Que haja de fato Colaboração da sociedade Para manter Que todas as Arquidioceses Tenham um ambiente assim Onde possa ajudar As pessoas carentes Ajudar os pobres É claro que eu sei Que já existe isso Mas como marca Do Congresso Podia ter Esse nome Casa do Pão Para prolongar Um pouco Esse 18º Congresso Eucarístico Nacional A Casa do Pão Será um local Que irá servir Refeições diárias E prestar Serviços sociais A população Que vive em situação De rua Na cidade do Recife Na ocasião Da inauguração Foi servido um café da manhã Para mil moradores de rua O importante é que a gente se sinta E que o Congresso Tenha nos ajudado A nos comprometer Com essa causa Que é a mais importante Que é de encontrar Jesus presente Nos nossos irmãos e irmãs Depois de um evento Como esse A sensação que fica É de dever cumprido E de que ainda Muitos frutos Devem ser cultivados Em comunhão Com a igreja No Brasil E no mundo A festa de encerramento Do 18º Congresso Eucarístico Nacional Começou com o grande show Do Padre Reginaldo Manzotti Na Praça do Marco Zero O ponto alto Foi a celebração Da Santa Missa Seguida da procissão Do Santíssimo Sacramento Pelas ruas da cidade A bênção solene Com Jesus Eucarístico Encerrou as atividades Do Congresso E enviou uma igreja renovada Para continuar A sua missão Que legal gente O Congresso Eucarístico Nacional Encerrou realmente De forma brilhante Foram dias de muitas bênçãos Dom Fernando Saborido Todos os Bispos auxiliares Em fim de Olinda E de Recife Acolheu lá Dezenas Centenas de Bispos Inclusive Dom José Antônio Peruso Esteve lá Comandou uma das Catequeses Que foram feitas E o povo de Deus E nossos olhares Nossos corações Estiveram voltados lá Para Olinda e Recife Nesses dias Ô gente Vem cá Deixa eu Agradecer A Júlia Ô Júlia Mais uma vez Foi brilhante Foi não Tá sendo né E volte sempre Tá bom Claro Se não eu e Joaquim Vamos sentir saudade de você Não dá Né Com essa viola afinada Para encerrar Júlia O que que tem? Eu sei que o seu repertório Tem muita coisa Em espanhol também Não é isso? Sim O que que você vai trazer Para a gente agora? Malagueinha Salerosa Vai lá então Eita A saideira aqui da Júlia No Bom Dia de Hoje Malagueinha E this time É isso... E a saideira Minha Salerosa E a saideira Sena Desar tus labios Ah, que legal, que legal, que legal, que afinação, parabéns. Júlia, volte sempre, hein? Combinado? Combinado. Combinadinho, então. É, minha gente, olha, deixa eu falar para você agora, do Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. A gente vai ver a tela já com a programação. Dá um print aí para você não esquecer, hein, gente. Décimo Primeiro Retiro Nacional em plena sintonia, vida plena com Cristo. Importante você anotar, olha as imagens das edições anteriores aí, gente. É o Décimo Primeiro Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que após dois anos volta a acontecer no formato presencial. Você está convidado a estar conosco nos dias 25 e 26. Anota essa data, 25 e 26 de fevereiro de 2023. No centro de eventos do Parque Barigui, aqui em Curitiba, na companhia do Padre Reginaldo Manzotti, nós vamos juntos buscar a paz e fortalecer a fé em um encontro inesquecível, que vai trazer como tema central a vida plena em Cristo. Garanta a sua vaga acessando evangelizarépreciso.com.br. E são vagas limitadas. Você não pode ficar de fora, mais de jeito nenhum. Garanta a sua vaga. evangelizarépreciso.com.br. E nosso programa de hoje está terminando, amanhã a gente retorna às 8h30, você já sabe. TV ligada aí, já sendo abençoado com a Santa Missa e depois o programa do Bom Dia Evangelizar. Porque agora está chegando o Padre Gilberto com o programa Com a Palavra. Eu quero já acolher o Padre Gilberto. Padre, ontem foi dia de Nossa Senhora do Rocio, um dia muito abençoado. Hoje é Quarta Mariana, é na presença de Nossa Senhora que a gente se encontra aqui, né Padre? Bom dia. Bom dia, Padre Francisco. Diz que exatamente ontem, no Santuário de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, tivemos a honra então de atualizar esta imagem, fazer toda aquela procissão, onde nós pudemos acompanhar também pela TV Evangelizar, que fez a sua transmissão também ao vivo da missa no local. E que Deus também trouxe aquela comunidade pequena de pescadores dali, um pequeno bairro de pescadores ali no Rocio, em Paranaguá, trouxe essa presença da imagem, essa santa milagrosa e que tem feito muito e marcado a sua presença na vida dessas pessoas e também na vida de todo o povo do Paraná. O Senhor está muito bem acompanhado aí, Padre Gilberto, com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora do Rocio, que fica até hoje. Hoje a gente se despede dela, mas de Nossa Senhora nunca, jamais, na presença de Nossa Senhora que eu passo o bastão aí para o Senhor Padre. Bom programa, Deus abençoe o povo de Deus e a gente se encontra por aqui na TV Evangelizar.